Agora pergunto, lembra-se do Valentim, aquele menino que sonhava ser bailarino e dançar nos grandes paltes mundiais? Pois é, foi-lhe atribuída a Bolsa Sara Carreira e a partir daí o nosso Valentim ganhou asas. Continua a desenvolver a sua formação em balé, mas agora enquanto bolseiro da Moza Ballet School na Bélgica. Vamos ouvi-lo de viva voz. Olá, o meu nome é Valentim Matias, tenho 14 anos. Estou muito feliz, pois graças à associação tenho conseguido conquistar o meu sonho, que é continuar a dançar. Tenho feito competições, como dentro, como fora do país, em que uma delas me foi oferecida uma bolsa de duas semanas no Moza Ballet School na Bélgica. No final do curso, o Moza ofereceu-me uma bolsa para o resto do ano, em que me encontrou. Estou muito grata à associação e queria mandar um beijinho a todos, aos membros da associação, aos bolseiros. E um ótimo ano. Beijinhos. Muito bom saber notícias do Valentim. Tenho certeza que vai ser, ou melhor, já é, um bailarino incrível de quem ainda vamos ouvir falar e muito.